Dani Sanz, Magno Lanza e Kerley Assunção protagonizam um novo clipe da banda Arthur Roots. Dani Sanz é vocalista há cinco anos da banda, que já tem muitas músicas lançadas, mas com trabalhos divulgados nas redes sociais. A exemplo desta música é você. Na verdade a banda já tem uma existência bem longa, mas eu como vocalista, a gente tem praticamente cinco anos de banda, com um novo projeto. A gente atua bastante no ambiente digital, Spotify, a gente tem milhares de seguidores, tem vários streams nas músicas, isso é muito bom. Mas na verdade eu fiz a música pensando numa história, eu imaginei uma história de amor e eu fiz ela, entendeu? Aí saiu aquela música, essa que vai ser lançada agora. E aí rolou o clipe, tá bonito e vocês vão conferir em breve aí, dia 26, lançamento oficial em todas as plataformas digitais, juntamente com o videoclipe. Aliás, toda uma grande produção foi realizada. Gravações foram feitas em diferentes pontos da cidade, mostrando pontos turísticos. A exemplo das Ruínas da Balaiada, onde foram gravadas cenas de um casamento, e do Mirante da Balaiada, o videoclipe da música Quando Te Encontrei, será lançado no próximo dia 26 de maio, nas plataformas digitais da banda.